Amores, vou ensinar vocês como fazer uma Baby Milk Pra isso eu vou utilizar um esmalte em gel, mas vocês podem utilizar glitter Pode utilizar o que vocês preferirem Vou fazer uma camadinha de esmalte E esse passo é mais ou menos parecido com a Baby Color que a gente fez, tá? Só muda que na parte do ponto de tensão a gente vai fazer com o Classic Blank Então a gente vai passar uma camadinha Vou dar aquela esfumada com o pincelzinho Cabine 10 segundos Mais uma camadinha Esfuma E mais 10 segundos Agora eu venho com o Classic Blank e vou fazer o ponto de tensão Vou colocar a bolinha aqui no centro Movimentos circulares Aqui eu preciso tomar cuidado porque o dedo é bem pequenininho Levo até a metade da unha Vou virar o meu dedo Pra não escorrer E tirar o excesso do pincel E agora eu vou dar aquela esfumadinha pra baixo Vou virar novamente Pra ele concentrar toda nessa região aqui Vou levar pra cabine por 5 segundos Aqui encostou um pouquinho na cutícula Então eu faço assim, ó, com o palito pra descolar Se ele estiver bem mole, ainda dá tempo de retirar Mas a maioria das vezes ele já fica durinho Então é só a gente remover na hora do acabamento Então aqui eu vou repor O gelzinho nessa região Não tem problema, tá? Só preencher bem Da onde o gel saiu E já levar pra cabine E agora a gente vem com o transparente E vamos encapsular a ponta Arrumo de um ladinho Arrumo do outro Tiro o excesso no pincel E esfumo pra cima A única diferença mesmo É o tonzinho do gel, tá gente? Então agora Que eu já fiz o pontinho de tensão certinho Encapsulei aqui embaixo Vou levar pra cabine por 60 segundos Saiu da cabine Vou retirar a goma com prep E vamos começar com o nosso lixamento Vou lixar a pontinha E vou tirar o excesso aqui da curvatura E agora vamos fazer o nosso lixamento manual Vamos marcar as laterais A superfície A parte de baixo A curvatura E em cima da curvatura E agora vamos arrumar a nossa curvatura Vamos deixar por cima também E agora vamos envelar na região da cutícula Prontinho E agora a gente vai tirar o pó E fazer a aplicação do top coat A gente começa de baixo E depois vamos subindo Vou tirar o excesso E levo por 30 segundos Vou passar o óleo hidratante E esse é o resultado da nossa Baby Milk E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto